Tem cerveja aí, pra galera que tá comendo água, chama na bola Seu Farley, o rei da seresta Se eu não voltar pra casa, eu não posso viver E aqui sozinho na desilusão A besteira que eu fiz, foi deixar você Pois só resta a solidão Como eu fui magoar o meu grande amor Como eu pude esquecer o amor que me deu Um beijo, mulher Divana, macho danado Essa galera é o quê? H menor Erra é o mano, foi eu que errei O perdão foi feito pra quem sabe dar E eu tenho certeza que no meu regresso O meu grande amor vai me perdoar Vou voltar pra tudo que era meu Ao chegar no portão, sei que vou chorar Comigo vai Divana Macho danado Macho danado Essa galera é o quê? É que eu venho Venho Amor Que foi rever você, meu amor Um amor Deixa eu sentir você perto de mim Um amor Que foi rever você Divana Divana Macho danado H menor Silvarley O rei da celeste É o rei da celeste Menino Puma um pouco nos paredões Tem cerveja aí Pra galera que come ano que Carreta pitbull Paredão, patolina, lofeim, paredão Só Deus sabe que o meu olho vai chorar pra te esquecer Vai doer Mas vou ter que te tirar da marra do meu coração E eu vou ter que dar um jeito e me virar com essa saudade Cedo ou tarde E eu vou ter que engolecer com essa decepção De ter amado muito E o seu amor de mentes Mas coração é cego Quanto a sonda é sentimento E eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais reis Do meu coração Namorando 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 É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas esse sempre é troca aqui no meu colchão Namorando 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 De ter amado muito E o seu amor de mentes Mas coração é cego Quanto a sonda é sentimento E eu te desejo sorte E que seja feliz A gente só não foi pra sempre Por um triste É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas nunca quis ser mais reis Do meu coração Namorando 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 É foda Saber que a gente é só um ex-casal agora Mas esse sempre é troca aqui no meu colchão Namorando 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 Tem cerveja aí? E tá gelada? Terminou Espalhou pra todo mundo Encheu a boca pra dizer Que tá feliz em me perder E que seu beijo vai virar assunto E mais um assunto fui eu Aparecendo de mãos dadas contra alguém Jogando na sua cara que eu te superei Doeu Eu sei Até parou de conversar Fechou a cara e não parava de me olhar Eu vi de longe só voltar por cima Indo de água abaixo Assistindo a minha Porque quando cê me viu Seu brilho subiu Sua noite acabou Passar vergonha ao vivo é pouco pra falar dor Porque quando cê me viu Seu brilho subiu E pra minha sorte Cão que bate Cão que late não morde Cão que late não morde Tem cerveja aí? Tem cerveja aí mamãe Não parava e não parava e não parava de me olhar E eu vi de longe só voltar por cima Irmã indo de água abaixo E eu vi de longe só voltar por cima E eu vi de longe só voltar por cima E eu vi de longe só voltar por cima Cão que late não morde Cão que late não morde E desde que a gente terminou Ela não namorou Porque será né? Lembro que prometi Que não ia sumir Não ia te deixar E não iria fazer seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que eu a insegura nasci Se hoje ela não consegue confiar em ninguém Se ela vê coisa errada até onde não tem Se ela não consegue se entregar A culpa é minha A culpa é toda minha Hoje ela é fria Eu que estriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu que puxei Pedi pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu Pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Atira, covarde É o rei da cereça Tem cerveja aí? E tá gelada? Lembro que prometi Que não ia sumir Que não ia te deixar E não iria fazer Seu olho chorar Seu olho chorar Juntou um pouco de falha no meu caráter Com a imaturidade da minha parte É assim que eu a insegura nasci Se hoje ela não consegue Confiar em ninguém Se ela vê coisa errada Até onde não tem Se ela não consegue se pegar A culpa é minha A culpa é toda minha Se hoje ela é fria Eu que estriei E pode me chamar de otário Eu sou, eu sei Se ela tem o pé atrás Com todo mundo Foi eu que puxei Pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Ela pediu pra cuidar Eu não cuidei Era pra amar, traumatizei Atira, covarde É o rei da cereça Tem cerveja aí E tá gelada Pra galera apaixonada É o rei da cereça O fenômeno dos paredões Fecha os olhos Fecha os olhos Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que estou da vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor Eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal Fecha os olhos Tira a roupa Tira a roupa Só sua boca Tem o mel Tem o mel Que acalma Meu desejo E me leva Até o céu Surreal E bom demais Pena que estou da vez Pena que estou da vez A gente faz amor E eu me sinto mal Você já tem alguém E acha normal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo O meu desejo é imortal A gente faz amor E eu me sinto mal Mas eu quero de novo E de novo, de novo, de novo, de novo Fecha os olhos Caminhão do gordinho Chama na bota, vai Tem cerveja E essa é pra comer Pra tocar em todas as paredes do Brasil Chama na bota, vai Tem marcas de batom em toda a minha roupa O que vou fazer Pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no gosto Batom na camisa Sempre fez Quem ama tanto Deixar de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas Se batom foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar Tem cerveja aí? É o rei da seresta O pipoco dos paredões Puxa, big deal Tem marcas de batom Em toda a minha roupa O que vou fazer Pra ela não ver O que vou fazer Sei que ela vai pensar Que eu tenho outro amor Se ela me ver assim Eu juro vai ser tão ruim Tudo entre nós vai mudar Batom no gosto Batom na camisa Sempre fez Sempre fez Quem ama tanto Deixar de amar Mulher ciumenta Não vai entender Que essas marcas Se batom Foi sem querer Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Hoje eu não volto pra casa Não, eu não posso voltar Se ela ver minha roupa Com manchas vermelhas Vai me abandonar Vai me abandonar Vai me abandonar Tem cerveja aí É o rei da seresta O pipoco dos paredões Música do meu parceiro Castilove Pra tocar em todos os paredões Eu tô entre a cruz A espada Consciência tá pensando A tonelada Por ter que decidir Se ficar com vocês ou partir Tô dividido Coração agora tá no prejuízo O que é que eu faço Pra esquecer de uma vez Se existe um sentimento Entre eu e vocês Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex 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 É o rei da seresta O pipoco dos paredões Tem cerveja aí mamãe Caminhão do gordinho Chão na bota vai Eu tô entre a cruz Eu tô entre a cruz Eu tô entre a cruz e a espada Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex Como é que faz amor em paz Como é que faz amor em paz Vivendo um amor a três Alguém aí vai virar ex Alguém aí vai virar ex É o rei da seresta O pipoco dos paredões Tem cerveja aí mamãe Puxa vídeo Tem cerveja aí E tá gelada Chão na bota vai É o rei da seresta Todo mundo tem o amor Que quando deita aí Olha pro teto Vem a pergunta Será que se fosse hoje A gente estava certo Um episódio que nunca vai ser lançado Um alvo incompleto Uma história que parou pela metade Cê imagina o resto É saudade que toma Que toma Que toma Conta de mim E não me dá Emorço nem raiva Nem ódio Da pena do fim Agora o nosso quadro Casando na igreja Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem cerveja aí Nosso quadro Nosso quadro Casando na igreja Casando na igreja Não vai ser pendurado Não vai ser pendurado Só existe na minha cabeça Só existe na minha cabeça Nós dois tocando o gado A filha boiadeira Nossa vida no mar Nossa vida no mar Só existe na minha cabeça Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Vai ser amor mesmo não sendo a vida inteira Tem cerveja aí A tia covarde O pipoco dos faredões Pra galera que come água que nem eu Chama-te É o rei da seresta menino Tem cerveja aí E dá gelada Pra galera dos faredões Toca o rei da seresta Meu coração te procura 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 Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Que eu sei Porque eu tô rindo aqui também Faz um convite aí qualquer Nem que seja pra um café Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso viu Por ela enfrenta o sol ou frio Quem acabou com um barril Meu coração quando te viu Disse é isso, isso, isso viu Por ela enfrenta o sol ou frio Quem acabou com um barril Meu coração te procura 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 Mais do que o seu barriga Vai atrás do seu madruga E pra ter você de novo Ele faria de tudo Tudo que o chavinho faria Por um sanduíche de presunto Você tá rindo aí Você tá rindo aí Quem acabou com um barril Quem acabou com um barril Meu coração quando te viu Tem cerveja aí? Pra minha galera de Porto Seguro E a galera de Onápolis Alô Itabura Alô Vitória da Conquista E a galera de Nels Tem cerveja aí mamãe? É o rei da seresta, vai! Sabe quando a gente Sabe quando a gente Terminar um relacionamento E sente um alívio Já passei por isso Sabe quando a gente Mete o louco na cidade E sai morrendo Também já fiz isso Ainda tô fazendo Eu já morrei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento Mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe Que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde Desculpa a cara de pau Mas deu saudade Eu te chutei Eu te chutei Quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe A gente sabe A gente sabe Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar Ainda não é tarde Foi balde Eu te chutei Batons pela cidade Mas nada paga a minha saudade Eu tento, mas não acho Alguém do nível Só acho amor incompatível Oi, balde, desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Foi balde, desculpa a cara de pau Mas eu saudade Eu te chutei quando a raiva tava no auge Eu fui um trouxa A gente sabe que nunca foi falta de amor Foi só falta de maturidade Fala que pra te buscar ainda não é tarde Meu parceiro é o Emersuiz, hein? O homem apaixonado não segue fome Só sei dizer que mamãe É o rei da seresta O pipoco dos varedões Pra galera apaixonada, né? E eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o rei da seresta começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Eu sei que suas amigas tão chamando pra curtir Que tu já tá se arrumando pra sair Mas você tá se maquiando à toa Porque vai borrar No primeiro gole que você tomar Quando o rei da seresta começa a tocar Tu vai pegar o celular Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Se tu for beber, não digita Tu sabe que saudade não combina com bebida Tu sabe que saudade não combina com bebida Só sofre de amor que não tem dinheiro pra beber Pode beber, mas beba com sentimento, papá Puxa, Big Joe Tem cerveja aí? E tá gelada? Abraço pro parceiro, Eber Suíza E aí Chão da voz Silvar Leym, o rei da seresta Cheguei, puxei a cadeira de plástico Acendi um abitu que pedi a bebida mais barata do cardápio E achei que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era do Cantor do bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha É o rei da seresta, menino Pipoca nos manedões Cheguei, puxei a cadeira de plástico Acendi uma bituca e pedi a bebida mais barata do cardápio E achei que eu era o dono da pior situação Até eu ver o seu Oswaldo chorando no chão Porque ele foi traído pelo Zé do material de construção A música de fundo era duro Cantou no bairro com aquele teclado desafinado E o efeito especial do show era a fumaça de cigarro Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha Esse lugar é a inspiração para escrever um livro Mas sem a ajuda desses corno acho que não consigo É cada história, cada chifre que dá até vergonha É o ponte do sofrimento, é o bar da tonha Sôneca Paredão, Gabriel Paredão Paredão para o nome aí Tem cerveja aí? Chama a bota, vai Empurra o rei da seresta Bracete Produções Empurra o rei da seresta Hoje eu saio de casa cruzando meu seito É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Tô aqui tomando uma mesa de plástico E o cachorrinho latido, pedindo churrasco Por ela eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Como é que é? Oh rosa, diz Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora É o rei da seresta, menino Chama a bota, vai Bracete Produções Sócio Que que é isso, mamãe? Hoje eu saio de casa cruzando meu seito É dia de jogo, apostei todo meu dinheiro Por ela Por ela Por ela Eu virei um apostador Só pra ganhar o seu amor Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Oh rosa Oh rosa Oh rosa Oh rosa Foge comigo se hoje eu ganhar nesse site de apostas Faz as malas e vamos embora Seu Farley Tem cerveja aí? E tá gelada? É o rei da seresta, menino O pipoco dos maridões Tem cerveja aí? Ah, eu enrolei demais pra chegar nesse assunto Ah, a gente tá junto mas não tem uma foto junto Tudo nessa vida é questão de prioridade Eu nunca fui a sua pelo jeito Se você pudesse se rodava essa cidade Com duas alianças do Deus Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Ah, eu enrolei demais pra chegar nesse assunto Ah, a gente tá junto mas não tem uma foto junto Tudo nessa vida é questão de prioridade Eu nunca fui a sua pelo jeito Se você pudesse se rodava essa cidade Com duas alianças do Deus Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela Eu terminei, eu terminei, eu terminei com ela Porque ela não largava o namorado dela É o rei da seresta O fenômeno dos paredões Pra galera que come água aqui dentro Atira, covaldo! É o rei da seresta O pipoco dos paredões LRS Produções Tem cerveja aí? E tá gelada? Conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não dei outro, tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim Ela dizia assim Tem cerveja aí? Tem cerveja aí? Alô Luan! O Bracite! Luizinho! Chama na bola! Toma Bia! Tem cerveja aí? Alô Emili! Conheci uma americana lá na vaquejada Eu conheci uma americana lá na vaquejada Eu conheci uma americana lá na vaquejada Ela falava comigo e eu não entendia nada Na minha cabeça ela só queria forrosar Não deu tomei um e chamei pra dançar Ela dizia assim, ela dizia assim Tem cerveja em ti Tem cerveja em ti Tem cerveja em ti Tem cerveja em ti E eu tô pronto para responder tudo que questiona Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar E não me faltam forças pra descer do carro e entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar depois de um beijo Que a melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca E agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor, prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Chama na boca, vai E eu vou chegar falando na cara que pra mim já deu Que foi bom enquanto adorou Tudo que a gente viveu O ex-falou E eu tô pronto para responder tudo que questiona Se eu enjoei Se eu enjoei Se eu enjoei, perdeu a graça, se deixei de te amar A galera que tá comendo água, vem! O ex-falou O ex-falou Chegou ao seu destino E não me faltou forças pra descer Do carro entrar naquela casa E o que me desarmou foi ela me falar Depois de um beijo E a melhor hora do dia é quando eu te vejo Eu fui pra terminar Mas terminei sem roupa, beijando na boca Agora pra outro o que é que eu vou falar? Eu fui pra terminar Mas acabei fazendo amor, prometendo que ia voltar Não sei onde isso vai parar Mas não dou conta de parar Pô, bebê, bebê É o rei da meresta Tem cerveja aí? O Bracinho Produções Show! Se eu falem Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com o outro E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Ainda estou escutando o barulho Mistura de esperança e medo Será que o nosso amor tem futuro? Tá respirando por aparelho Coração não quer ver você com o outro E eu não me contento com tão pouco Ainda amo tu Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Eu já fiz boca a boca e chequei o pulso Sei que tem sentimento aí no fundo Eu não vou assinar nosso final Se o nosso amor ainda dá sinal vital Sinal vital Paredões de Pernambuco Minha galera apaixonada Tem cerveja aí? O homem apaixonado não sempre fome Só sente cedo, papai Se ele vem recorde Sim, 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 sim É o rei da cereza O mais novo que pouco dos paredões Tem cerveja aí? E tá gelada? Se o Falei O rei da celeste Ela era minha GP favorita Quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora eu só trabalho Vendendo conteúdo Por vídeo chamar Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Trinta reais Um desinuto É sacanagem Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Trinta reais Um desinuto É sacanagem Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na barra E puxando o teu cabelo O homem apaixonado Não sente fome Só sente cedo Não sente produções Ela era minha GP favorita Quatro ou cinco vezes na mesma semana Eu tinha ela na minha cama Agora eu tô vivendo o drama Ela não quer mais contato corporal Tá ganhando a vida só com o celular na mão Agora ela só trabalha Vendendo conteúdo Por vídeo chamar Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Ô prostituta Trinta reais Um desinuto É sacanagem Ô prostituta Para de modernidade Ô prostituta Trinta reais Trinta reais Um desinuto É sacanagem Só por chamada de vídeo O tesão não é o mesmo Sem dar tapa na barra E puxando o teu cabelo Tô Ela tem um brilho no sorriso, um olhar fácil, esconde mais Isso me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é carente, toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas que já conheci no montão Ela tem um brilho no sorriso, um olhar fácil, esconde mais Isso me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é carente, toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas que já conheci no montão Tem cerveja aí? Ela é linda de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer Tem um dom, um gemido safado, jeito doce que vicia quem ela quiser Ela é linda, com jeito seduzente, com um olhar indecente, um perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro, vai querer cair de novo nela, eu boto o pé Ela é linda Ela tem um brilho no sorriso, um olhar fácil, esconde mais Isso me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é carente, toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas que já conheci no montão Ela tem um brilho no sorriso, um olhar fácil, esconde mais Isso me deixa confuso, sem saber do que ela é capaz Seu jeito malvado é carente, toda louquinha chamou a atenção Ela é diferente de todas que já conheci no montão Tem cerveja aí? Ela é linda de vestido colado, cabelo alisado, sabe bem o que quer Ela é linda, com jeito seduzente, com um olhar indecente, um perigo de mulher Quem cair nesse seu golpe seguro, vai querer cair de novo nela, eu boto o pé Ela é linda A F Divulgações, Hulk da Mídia e o Chico Cedês Estoura o Rio da Serenidade, papai Olha o Rio da Serenidade, papai Olha o Rio da Serenidade, chão na bola, tá lá? A CIDADE NO BRASIL Apague o seu retrato da minha memória O tempo já esqueceu a nossa história As mágoas que restaram eu sozinho vou sentir Quantas noites sem você eu já dormi Lágrimas, desilusões e a saudade a toda hora Eu perdi minhas razões, meu orgulho joguei fora Insubstituível é aquele amor que te olha nos olhos Que te marca a pele e nunca vai embora E que toda noite dorme do seu lado Insubstituível é aquele amor que te prende na boca E durante o beijo arranca sua roupa E fecha os olhos pra não ver o seu pecado Insubstituível é o amor que eu tenho aqui guardado George Couto Apague o seu retrato da minha memória O tempo já esqueceu a nossa história As mágoas que ficaram eu sozinho vou sentir Quantas noites sem você Quantas noites sem você eu já dormi Lágrimas, desilusões e a saudade a toda hora Eu perdi minhas razões Eu perdi minhas razões Meu orgulho joguei fora Insubstituível é aquele amor que te olha nos olhos Se te marca a pele e nunca vai embora E que toda noite dorme do seu lado Insubstituível é aquele amor que te prende na boca E durante o beijo arranca sua roupa E fecha os olhos pra não ver o seu pecado Insubstituível é aquele amor que te olha nos olhos Que te marca a pele e nunca vai embora E que toda noite dorme do seu lado Insubstituível é aquele amor que te prende na boca E durante o beijo arranca sua roupa E fecha os olhos pra não ver o seu pecado Insubstituível é o amor que eu tenho aqui guardado Yeah 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 Fertanejos do Arrocha Tô sofrendo parceiro Fertanejos do Arrocha Tô sofrendo parceiro Estou a esperar Esse amor bandido Que eu sinto por ela Comigo eu vou te contar Você não sabe Você não sabe mas eu gosto dela É E o amor dela Agora somos dois Na mesa de um bar Na solidão E pra curar essa dor Vamos tomar cachaça com limão E a paixão é quente Ninguém segura O amor a três nos leva à loucura E a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar cachaça com limão O jeito é tomar cachaça com limão E a paixão é quente Ninguém segura O amor a três nos leva à loucura E a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar cachaça com limão Com limão Com limão Com limão O jeito é tomar cachaça com limão Marcelo Seves Você não quis falar pra mim do seu amor Cansei Cansei e sofri Mas tive medo de perder Sua amizade E o amor dela Agora somos dois Na mesa de um bar Na solidão E pra curar essa dor Vamos tomar cachaça com limão Se a paixão é quente Ninguém segura O amor a três nos leva à loucura E a paixão é fria Não aguenta não O jeito é tomar cachaça com limão Não aguenta não SemФ guides Com fonte O sombra Stan vale o muito Em Canon O tempo está preso e já foi fora de modo Nas horas e na pia O tempo eu fiz de tona Na hora de vela Muita amiga reportada Uma gana do papai Só rura de camarão Um dia na palada Ele levou ela sozinha Me pedi uma carona E veio ela de fusquinha Ela me ignorou E já fui logo dando trato Pois ela esqueceu Que eu vou sair De camarão, de camarão, de camarão De camarão, ela não vai Só quer pegar carona No fusquinha do papai De camarão, de camarão, de camarão Ela não vai Só quer pegar carona No fusquinha do papai Só quer pegar carona No fusquinha do papai Só quer pegar carona No fusquinha do papai No fusquinha do papai Só quer pegar carona Só quer pegar carona Só quer pegar carona No fusquinha do papai Só quer pegar carona No fusquinha do papai Só quer pegar carona Só quer pegar carona No fusquinha do papai Só quer pegar carona No fusquinha do papai No fusquinha do papai Só quer pegar carona Só quer pegar carona No fusquinha do papai Só quer pegar carona No fusquinha do papai No fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Só quer pegar carona no fusquinha do papai Gabriel Lima, machucando o seu coração E vai a mim ter um minuto da sua atenção O que eu vi hoje na praça botou meu coração Um louco, tô chorando, bebendo cachaça E dizendo que você estava junto na praça Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivanha, por que você fez tanta ingratidão Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça Por que que este amor tão bonito foi se acabar? E as juras que vocês fizeram de não separar Hoje você se encontra no braço de outro E ele tomando cachaça se acabando aos poucos Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivanha, por que você fez tanta ingratidão? Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça E vai até mais uma chance para o louco tom Aquele que tanto te amo e sempre te amou Ivanha, não troque o certo pelo duvidoso Ivanha, eu te peço que volte pra ele de novo Abraçando, beijando e fazendo jura de amor Se esquecendo de quem tanto te ajudou Nos momentos difíceis da sua vida Ivanha, por que você fez tanta ingratidão? Botou uma de chifre no meu amigão Que hoje vive chorando nos bares da praça J. Silva A sensação do momento Quando eu a conheci Ela dizia que me amava Mas com o passado tempo Todo dia me xingava Dizem, sai da minha vida Quem ligou o telefone Dizem que em sua vida Dizem que em sua vida já existe outro homem O caçom O caçom Peço desculpas Escute o que eu vou falar Por falta daquele amor Tô sem forças pra lutar Jogou minhas roupa fora Fiz com o meu sobrenome E ainda posto foto Pro dadá com outro homem O caçom Peço desculpas Peço desculpas Peço desculpas Escute o que eu vou falar Por falta da minha vida Tô sem forças pra lutar Por falta da minha vida Por falta da minha vida Tô sem forças pra lutar Por falta da minha vida Tô sem forças pra lutar 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 Obrigado.